Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A tecnologia em favor das pessoas. É isso que o aplicativo Be My Eyes traz para as pessoas que agora também utilizam o Android. Marcelo Rafael, nosso consultor de tecnologia, vai explicar um pouco como é esse aplicativo e qual a funcionalidade dele, Marcelo, que pode ser muito útil para as pessoas que têm deficiência visual. Tudo bem, Kevin. Esse aplicativo foi criado especialmente para deficientes visuais. Ele visa criar uma rede colaborativa entre pessoas que utilizam esse aplicativo sendo deficientes ou colaboradores. As pessoas que vão instalar esse aplicativo, elas vão dizer se querem ajudar ou precisam de ajuda. Esse aplicativo consiste em que a pessoa que tem a deficiência visual vai usar esse aplicativo, vai tirar uma imagem do objeto ou da situação que ela está com dúvidas, e essa imagem vai chegar a alguma pessoa que é um colaborador da rede. E essa pessoa vai responder esse deficiente visual, esse deficiente vai receber a resposta no telefone, dizendo exatamente o que está acontecendo na frente da câmera do telefone. Marcelo, mas esse aplicativo não é novo. Na verdade, ele já existia para iOS e agora foi lançado para Android. Exatamente. Ele já faz algum tempo que ele está para iOS e essa semana foi trazido para o Android. Bom, e para quem quer colaborar ou para quem realmente necessita usar o aplicativo, qual é a dica, como baixar, como é que a gente faz para encontrar ele? Bom, a gente vai deixar o link tanto na iOS Store quanto na Play Store para fazer o download do aplicativo de forma mais fácil. Ele é completamente gratuito e fácil de instalar. Bom, e se você quiser saber mais sobre tecnologia, já sabe. Envie sua pergunta, deixando um comentário logo aqui abaixo, ou então acesse a página facebook.com.br TAPS Nexus TI